Pelo menos 30 vetos do governo e dezenas de projetos de leis estarão em pauta em duas sessões na próxima semana. A convocação do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, para a sessão extraordinária no dia 1º de dezembro, terça-feira, é para análise de vetos do governo. Já na quarta-feira, dia 2, a pauta da sessão ordinária será composta por projetos de leis de deputados estaduais e mensagens do governo. Nós estamos convocando uma especial, é uma convocação para os deputados para votar veto na terça-feira e para limparmos a pauta e começarmos a tramitação dos projetos, inclusive da Lua. Presidente, essa sessão começa às 8 horas? Como é que está o horário? Não, nós vamos começar às 10 horas, porque antes nós fizemos um convite para o secretário de Segurança Pública para ele vir aqui na terça e ele já marcou, já confirmou. Então nós vamos ter das 8 horas às 10 horas essa convocação do secretário de Segurança junto com a Comissão de Segurança Pública. Tem muitos vetos, presidente? Tem, tem bastante vetos, tem quase uns 30 vetos. Com esforço concentrado dos parlamentares, a mesa diretora espera limpar a pauta de votação, para que os debates e votação do projeto de lei orçamentária anual do governo não sejam obstruídas. A proposta orçamentária para o próximo ano prevê receita de R$ 22.114 milhões. Desse valor, cerca de R$ 172 milhões serão destinados ao pagamento de emendas parlamentares.